Bom, então vamos falar sobre noções preliminares de Direito Penal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a parte introdutória de Direito Penal. Vamos começar com o conceito de Direito Penal. Direito Penal é um conjunto de normas jurídicas que regulam o juiz puniente do Estado em consequência da prática de infrações e das medidas daí provenientes. Quando eu falo um conjunto de normas, o Direito, como nós sabemos, é um conjunto de normas que regulamenta a conduta do indivíduo em sociedade. Logo, se um indivíduo viola essas normas, ele está praticando uma conduta criminosa. Daí surge para o Estado, em consequência da prática dessa infração, a possibilidade do Estado aplicar o juiz puniente. O juiz puniente é o direito de punir do Estado. Ou seja, o Estado, a partir da prática da infração penal, tem o direito de punir o cidadão. O direito penal, ele estabelece infrações penais e as medidas contra elas. As infrações penais estão divididas em penas privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Entre as penas privativas de liberdade, nós temos a reclusão e a detenção. Entre as penas restritivas de direito estão a prestação de serviço à comunidade, a limitação de final de semana, a prestação pecuniária e outras medidas. E nós temos como pena pecuniária a multa, que é a privação do patrimônio da pessoa que praticou a infração penal. Além disso, nós temos as medidas daí provenientes. Quando eu falo em medidas, se eu colocasse aqui as medidas, eu teria as medidas de segurança consistente. Eu tenho dois tipos de medidas de segurança. Eu tenho a medida de segurança de internação e tenho a medida de segurança de tratamento ambulatorial. Professor Franklin, quando é que se aplica a internação e quando é que se aplica o tratamento ambulatorial? A internação é aplicada para os criminosos que praticam crimes punidos com reclusão. Então, uma pessoa que é homicida e que pratica um crime punido com reclusão, ele vai ser submetido a uma medida de segurança. Mas, para que ele seja submetido a uma medida de segurança, é necessário que ele seja inimputável. Sim, porque para as pessoas que praticam penas, que são imputáveis, ou seja, para aquelas pessoas que têm condições de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, eu vou impor a eles as penas. E, para as pessoas que são inimputáveis, para as pessoas que são inimputáveis, ou seja, não têm condições de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, eu vou aplicar a medida de segurança. Então, se a pena for punida com... Se o crime for punido com reclusão, eu vou aplicar a internação. Se o crime for punido com detenção, eu vou aplicar o tratamento ambulatorial. Bom, professor, mas quem são os inimputáveis? Para o nosso direito penal, nós temos as pessoas portadoras de doença mental, as pessoas portadoras de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que são os oligofrênicos. E aí, na classe dos oligofrênicos, nós temos os idiotas, os imbecis e os débitos mentais, que são pessoas que têm a capacidade intelectual reduzida, uma pessoa normal, de 18, 20 anos, mas que pensa como se fosse uma pessoa de 10. E nós temos aí os silvícolas, que são os povos da floresta, índios que não são aculturados, e o sul do mundo, que não foi inserido no processo educacional. Essas pessoas, por não terem condições de entender o caráter ilícito do fato, vão ser submetidas a uma medida de segurança. E vejam, a medida de segurança é punida, eu tenho a medida de segurança de internação, punida com reclusão, e se o crime for punido com uma detenção, imagine, por exemplo, que uma moça pratica o infanticídio, mata o próprio filho durante o parto, sob a influência do estado puerperal, e se descobre que ela tinha um problema mental. Nesse caso, ela vai ser submetida a uma medida de segurança, de tratamento ambulatorial, porque ela era portadora de deficiência mental. Então, um outro conceito importante para essa nossa parte introdutória de direito penal é o conceito de crime. Eu tenho aqui o conceito material de crime, constitui uma violação de um bem jurídico penalmente protegido, e para o conceito material vale a violação do bem jurídico protegido pelo estado. Então, o crime de homicídio viola o bem jurídico vida. O crime de furto viola o bem jurídico contra o patrimônio. O crime de calúnia viola o bem jurídico honra. Então, nesse caso, para o conceito material de crime, qualquer violação de um bem jurídico penalmente protegido constitui a figura criminosa. Já para o conceito formal de crime, eu tenho a correspondência a um fato típico e antijurídico. Quando eu falo um fato típico e antijurídico, eu quero dizer que a conduta, além de ser típica, ou seja, além de estar prevista num tipo penal, por exemplo, a pessoa que mata, está prevista a conduta típica no crime de homicídio, no artigo 121. A pessoa que subtrai coisa alheia móvel está prevista no artigo 155, crime de furto. Daí, aquela conduta é típica. Mas, além de ser típica, para ser criminosa, ela tem que ser antijurídica. A antijuridicidade, ou ilicitude, ela só ocorre quando a conduta é ilícita. Mas eu posso ter situações em que a conduta, ela passa a ser lícita. Ou seja, imaginemos, por exemplo, que uma pessoa venha, o João vem matar o Pedro, uma arma, um punho. E o Pedro, mais que depressa, atira e mata o João em legítima defesa. Se o Pedro estiver em legítima defesa, ora, não há dúvida nenhuma que a legítima defesa é uma excludente de ilicitude. A conduta continua sendo típica, mas ela não é antijurídica, porque o nosso amigo Pedro agiu em legítima defesa. Então, um outro exemplo. Imaginemos que, num naufrágio, só tem uma tábua de salvação, duas pessoas se brigam em cima da tábua para ver quem vai ficar com a tábua para poder não morrer afogado. E uma acaba matando a outra afogada. Nesse caso, eu tenho aí o estado de necessidade. A conduta é típica. Uma pessoa matou a outra afogada, mas não é antijurídica, porque nós temos o estado de necessidade. Então, as condutas que são típicas e antijurídicas são criminosas pelo conceito formal de crime. Todavia, não podemos nos esquecer que, além de ser típica, a conduta tem que ser antijurídica, e nós temos aí o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regulado do direito como excludente de ilicitude. se a legítima defesa excluir a ilicitude, a conduta é típica, mas não é ilícita e, portanto, não será criminosa. Bom, eu também tenho o conceito penal objetivo, conceito de direito penal objetivo, que é a normatividade criadora de direitos e sanções. O direito penal objetivo é o código penal, são as leis extravagantes, é a legislação especial. lá no código penal são criados os crimes e as sanções respectivas. Lá está o crime de homicídio, lá está o crime de infanticídio, lá está o crime de furto, lá está o crime de roubo e, além da previsão da conduta típica, eu tenho a previsão da sanção penal. também eu tenho o direito penal subjetivo, que é o direito de punir do Estado. O Estado, a partir do momento que ele é constituído, segundo Jean-Jacques Rousseau, houve um contrato social em que o povo outorgou poderes para que o Estado exercesse o juiz puniente, o direito de punir o juiz puniente sobre aquelas pessoas que praticavam infração penal. Ora, nesse passo, nós temos aí a seguinte configuração. Se a pessoa pratica uma infração penal e viola uma norma do Estado, surge para o Estado o direito de punir. Mas a nossa Constituição, ela tem que garantir o direito do cidadão frente ao direito de punir do Estado, sobre pena do Estado poder exercer uma coercitividade em cima do cidadão injusta. Daí porque, além do direito de punir do Estado, há necessidade de se prever na Constituição os direitos e garantias do cidadão. Para o direito penal subjetivo, o conceito de direito penal é o direito de punir do Estado. Bom, aí eu tenho o direito penal comum, que é o código penal, que se divide em parte comum e parte especial, parte comum do artigo 1º até o 120, parte especial do artigo 121 até o 365, mais ou menos. Ora, nós temos aqui a seguinte observação, na parte geral, nós temos os conceitos básicos de direito penal. Lá nós vamos encontrar o conceito de licitude, o conceito de culpabilidade, nós vamos encontrar o conceito de crime consumado e tentativa, concurso material, concurso formal de crimes e na parte especial, nós temos aí, então, na parte comum, os conceitos básicos, na parte especial, nós vamos ter aí os crimes em espécie e aí, de acordo com o capítulo, nós vamos ter crimes, crimes contra a vida, crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, crimes contra a fé pública, crimes contra a administração da justiça, conforme o caso. E nós temos também o direito penal especial, que são as leis penais extravagantes. Professor Franklin, me diga aí, qual seria uma lei penal extravagante? Por exemplo, eu tenho aí a lei de crimes hediondos, a lei de abuso de autoridade, a lei de drogas, crime organizado, lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro, são exemplos de leis penais extravagantes. Bom, quais são, professor Franklin, as funções do direito penal? A primeira função do direito penal é a proteção dos bens jurídicos. O direito penal, ele protege os bens jurídicos. Por quê? Porque se eu não protegesse a vida, todo mundo poderia matar. Se eu não protegesse a honra, todo mundo poderia caluniar, injuriar, difamar. Se eu não protegesse o patrimônio, todo mundo poderia furtar, roubar, extorquir. logo, a primeira função do direito penal é uma função protetora dos bens jurídicos. Nós temos aqui a natureza. A natureza do direito penal é constitutiva e sancionatória. Na hora que a pessoa pratica uma conduta criminosa, ela constitui o Estado no direito de punir. e ela configura a prática do crime e, em consequência, da prática do crime pode ser aplicada uma sanção. Nós já vimos aí para os incutáveis, pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Também, como características ou caracteres do direito penal, eu tenho o caráter normativo. O direito penal, ele é formado de normas, basicamente, o Código Penal e as leis extravagantes. Ele é público porque o direito penal é do ramo do direito público, ele pertence ao ramo do direito constitucional, do direito administrativo, não pertence ao ramo do direito privado, que é o direito civil. Ele é valorativo porque existe uma valoração da conduta. Não, obrigado. Tá? Ele tem uma valoração da conduta e essa valoração ela é proporcional à conduta. Se o crime for grave, a punição será maior. Se o crime for, não for tão grave, a punição será menor. E também ele é finalista. Segundo Hans Wessel, nós temos a teoria finalista da ação, que é o seguinte, a pessoa, quando pratica uma conduta, ela tem uma finalidade, ela tem uma finalidade. Logo, essa finalidade, ela vai caracterizar o crime. Exemplo, se a finalidade da pessoa era matar, eu tenho aqui a conduta de homicídio. Se a finalidade da pessoa era lesionar, eu tenho a lesão corporal. Se a finalidade da pessoa era subtrair, eu tenho o furto. Bom, além disso, eu preciso dizer para vocês que nós temos uma diferença entre o ilícito ou infração. Então, eu primeiro vou falar do crime ou delito, depois eu vou falar da contravenção. Em relação ao crime ou delito, eu diria que o crime é a infração penal mais grave. Nós adotamos o critério bipartido, que divide crime ou delito e contravenção. Certo? Em que o crime é a conduta mais grave e a contravenção é a conduta de menor potencialidade ofensiva. Então, o crime é um fato típico e antijurídico ou um fato típico e ilícito. E nós já vimos que ele precisa ser típico e precisa ser ilícito. Porque se ele for praticado legítimo à defesa em estado de necessidade, e estrito cumprimento de dever legal e exercício regular do direito, nós teremos aqui uma conduta lícita e, portanto, não será criminosa. Ao crime é combinado pena e de reclusão e detenção. Nós vemos aqui no esquema as penas privativas de liberdade. Vamos colocar aqui. Ela geralmente tem a pena de reclusão e detenção. A reclusão é cumprida no regime fechado, semi-aberto e aberto. E a detenção é cumprida no semi-aberto e no aberto. Tá? Ora, se a pessoa é punida com a pena de privação da liberdade, privativa de liberdade, ele pode sofrer uma reclusão ou uma detenção. além disso, também nós temos a pena de multa que está aqui prevista a multa e esta última sempre alternativa ou cumulativamente combinada com a pena privativa de liberdade. Aí, a pergunta é, professor Franklin, qual a diferença entre crime e contravenção penal? A contravenção penal é uma conduta menos grave. É o que nós chamamos de crime anão. A contravenção penal é uma conduta de menor potencial ofensivo, de menor potencialidade ofensiva. E a pergunta que está aí povoando a nossa cabeça é, qual a diferença entre crime e contravenção? Basicamente, gente, ela começa na punição. O crime, ele é punido com pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. A contravenção é punida, vamos colocar bem aqui, a contravenção, ela é punida com pena de prisão simples e multa. Começa por aí. Então, a contravenção é punida com pena de prisão simples e multa. Tá? Antes de passar pra cá, a contravenção não admite tentativa, o crime admite tentativa. A multa na contravenção pode vir isolada, no crime não. nunca eu vou poder ter um crime que puna só com multa uma conduta. Não existe crimes que punam só com multa uma conduta. Na contravenção, não. Na contravenção, eu tenho contravenções que punem a conduta só como multa. Então, por exemplo, anunciar método abortivo é uma contravenção penal que é punida com a pena de multa. bom, basicamente são essas as diferenças do crime e da contravenção. Aí eu tenho as medidas, né? As medidas daí provenientes, como eu já expliquei, consiste na perda ou privação do exercício do direito relativo a um objeto jurídico. E a perda do exercício daquele direito está representada aqui, ó. As penas são privativas de liberdade. Qual é o direito que a pessoa é privada? Quando, então, nós temos a privação do direito dele de ir e vir? Nós temos a pena restritiva de direito que também é uma pena que restringe determinados direitos. A limitação de final de semana restringe a liberdade do indivíduo. E nós temos a pena de multa que são restrições ao patrimônio do indivíduo. Beleza? Bom, além disso, nós temos aí as medidas de segurança. Medida de segurança é uma medida de caráter meramente preventivo e assistencial reservadas aos inimputáveis. Como nós vimos ali, a medida de segurança vamos colocar aqui, bem aqui. Será que dá para a gente colocar bem aqui? Vamos apagar um pouco aqui. para a gente chamar um pouquinho mais para cá. Enquanto a pena ela é combinada aos imputáveis, a medida de segurança ela é combinada aos inimputáveis. tá? Então, a medida de segurança ela é dividida em internação e tratamento ambulatorial. Como eu disse, a medida de segurança é uma medida de caráter meramente preventivo e assistencial reservada aos inimputáveis. Pessoas que não têm condições de entender o caráter ilícito do fato. São os loucos, são os oligofrênicos, pessoas que têm desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é o silvícola, o homem da floresta, é o surdo-mudo que não teve contato com a educação. Nesse caso, gente, ele vai ser submetido a uma medida de segurança. se a medida de segurança for por um crime punido com reclusão, ele será internado em manicômio judiciário. E se a medida de segurança for punida com detenção, ele será submetido a um tratamento ambulatorial. Professor, mas você me pergunta, o que é, a pergunta seria, o que é a internação? A pessoa é louca e matou uma pessoa, se comprova isso com um laudo de exame mental, ele vai ser submetido a uma medida de internação, ele vai cumprir uma medida de segurança num manicômio judiciário, estar privado de sua liberdade. Ao passo que se ele pratica um crime punido com detenção, nós vimos ainda há pouco no exemplo da moça que durante o parto logo após mata o próprio filho no infanticídio e se constata que ela tem um problema mental, como o infanticídio é punido com detenção, ela será submetida a um tratamento ambulatorial. O que é um tratamento ambulatorial? A pessoa vai no médico, psiquiatra, e o psiquiatra então consulta, ele passa para ela os medicamentos para controlar as reações dela, ela também pode fazer um tratamento com uma psicóloga fazendo terapia e durante esse tempo ela vai toda semana com o psicólogo, com o psiquiatra mensalmente e comparece lá e toma os medicamentos e faz aquele controle. Esse é o tratamento ambulatorial, ela não fica privada de sua liberdade. Conceito de direito penal. O direito penal estuda as infrações que são as causas, né? O conteúdo do direito penal é estudar as infrações que são as causas que causa o crime. O que é que causa o crime? O crime é causado, gente, por, principalmente, pela falta de prevenção primária que ensina a criminologia. Por quê? O que é que a prevenção primária? É o Estado gerar um bem-estar social para os seus jurisdicionados. Então, se o Estado gera bem-estar social para os jurisdicionados, nós não temos, então, a possibilidade, vai diminuir muito a possibilidade da prática de crime. O que é que o Estado de bem-estar social? Todo mundo com emprego, todo mundo com uma boa educação, todo mundo com uma boa saúde. Isso faz com que as pessoas se tornem, tenham um bem-estar social e, consequentemente, possam viver melhor. Então, o conteúdo do direito penal é estudar as causas dessas infrações penais. As medidas, que são as consequências, também se estuda até que ponto a medida de segurança tem efetividade, até que ponto uma pena privativa de liberdade tem efetividade, ou se seria melhor substituir aquela pena privativa de liberdade em determinadas hipóteses por uma pena restritiva de direito ou por uma multa. e, finalmente, o criminoso ou delinquente, que é aquele que pratica a ação ou missão que lesa um bem jurídico protegido pelo Estado. Ora, o criminoso precisa ser estudado. Por que ele praticou o crime? Existem situações de crimes habituais, existem situações de crimes passionais. Um homicídio pode ser um crime passional. A pessoa que mata por paixão normalmente não reitera a prática delituosa. Eu tenho situações de maníacos sexuais que reiteram na prática sexual devido àquela anomalia psíquica e assim sucessivamente. Nós temos aqui a classificação do direito penal. O direito penal pode ser comum que é o estabelecido a todos. Exemplo, o código penal. Então, o código penal ele é aplicável a todas as pessoas que praticam o crime no território nacional. O princípio da territorialidade. E eu tenho o direito penal especial que se destina a uma classe ou categoria de pessoas. Por exemplo, o direito penal militar. O direito penal militar ele é aplicável aos militares na prática de crime penal militar. Por que que eu estou fazendo essa ressalva? Por que imaginemos que um policial militar ele prenda uma pessoa sem que essa pessoa esteja em flagrante delito ou sem que haja ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente? Se não houver flagrante delito e se não houver ordem escrita da autoridade judiciária competente o que vai acontecer? Ele vai estar praticando um crime de abuso de autoridade. não pode prender uma pessoa sem que ela esteja em flagrante delito ou sem que haja uma ordem do juiz mediante despacho fundamentado. Nesse caso o crime de abuso de autoridade é um crime comum é um crime previsto numa lei especial e não é um crime militar. Então significa que o militar vai responder por abuso de autoridade e não à luz do Código Penal Militar. Um outro exemplo é se um militar mata um civil. Se um militar matar um civil e praticar um homicídio contra uma pessoa ele não responderá pelo Código Penal Militar porque o crime de homicídio praticado contra o civil é punido pela justiça comum. Então vamos prestar atenção quando nós falarmos sobre Código Penal Militar que só responde pelo crime militar se o crime estiver previsto no Código Penal Militar. Se não estiver previsto no Código Penal Militar ele vai responder crime pela justiça comum. Bom também eu tenho a seguinte classificação fundamental constituído pela norma mais importante no campo penal que é o Código Penal então o Código Penal é a nossa norma fundamental do Direito Penal e tenho complementar que são as demais normas que estão no Código e também em leis extravagantes que trazem outras figuras típicas. Então nós já vimos aqui que eu tenho várias leis extravagantes mas citando mais algumas eu tenho por exemplo o Estatuto do Desarmamento o Estatuto do Idoso o Estatuto da Criança o Código do Consumidor aqueles crimes que estão previstos no Código do Consumidor aqueles crimes que estão previstos no ECA são legislação extravagante que fazem parte do que nós chamamos norma complementar do Direito Penal ainda sobre classificação eu posso classificar o Direito Penal em Substantivo que é aquele que estabelece direitos e obrigações nosso Código Penal é Substantivo o Direito Substantivo só estabelece as infrações penais e as medidas que estão no Código Penal